Música Saudações meus amigos Haribus Amanhã Halloween Então hoje nós trouxemos uma receita um pouco controversa Ao mesmo tempo que ela é divertida Ela causa um pouco de espanto Música 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 Para começar você vai precisar de 1,5 kg de miolo de alcatra moído duas vezes Pede lá para a açougueira moer duas vezes Pode ser também patinho ou assém Assém é uma carne um pouco mais gordurosa Mas você pode fazer até com um lagarto redondo ou lagarto quadrado moído Essas são carnes um pouco mais secas Você vai precisar colocar o recheio e saber que é uma carne um pouco mais seca Porque não tem tanta gordura Nesse 1,5 kg de carne moída Eu acrescento 4 colheres de farinha de rosca Música Uma cebola grande ralada Música Cinco dentes de alho Com uma colher de chá de sal E algumas sementes de urucum Para quem não sabe o que é urucum Urucum é uma semente vermelhinha Que os índios brasileiros já usavam Para fazer Pinturas corporais E esse urucum aqui é especial Porque é um urucum que a gente plantou aqui em casa De uma semente De uma muda na verdade Que eu trouxe lá de Paraty Do viveiro Do Ismaelzinho Que tem um bistrô ali na beira da Rio Santos E ele me deu essa muda de urucum É um urucum muito bonito Diferente do que eu já tinha aqui em casa E eu estou aqui amassando a semente dele Junto com o alho e com o sal Não são muitas sementes Mais ou menos Umas 15 sementes de urucum Ele vai ajudar a dar uma cor Avermelhada ao nosso tempero A gente acrescenta esse alho com o urucum E um pouco de sal Claro que o urucum é a gosto Você pode não colocar O urucum Na sua receita E dentro dessa massa De carne Vai somente isso E claro O cheiro verde A cebolinha e a salsa Que devem estar picadas Você acrescenta também Na mistura Da sua carne E aí agora a gente vai Literalmente botar a mão na massa Nessa receita você pode acrescentar Hortelã E outros temperos verdes Que for do seu agrado Mas eu não sugiro colocar alecrim Porque alecrim e sálvia São plantas que tem muito Muito Contraste de sabor Assim É muito forte Então Você pode botar orégano desidratado Ou orégano fresco Mas o orégano é aquela Erva que quanto mais desidratado Melhor né Diferente um pouco das outras Quanto mais frescas Mais aroma Ela traz para receita Então aqui a gente vai mexer Misturar E deixar isso aqui homogêneo E aí a gente já volta Uma dica para o pessoal Que é vegano Ou vegetariano Você pode substituir A carne Por mandioca cozida Aipim cozido Ele tem uma liga também Eu acho que Você que não come carne Pode fazer A sua tartaruga assada Como um bolo De mandioca cozida Salgada Claro E recheado Com os legumes Que você achar legal A mandioca Se você cozinhá-la Para fazer esse tipo de massa Você não pode deixá-la na água Você cozinha ela E escorre logo Para ela ficar enxuta Senão ela acumula água E aí não dá certo Bom A massa está pronta A gente tem ela homogênea A gente vê que tem pedaços De cheiro verde De cebola nela toda E agora a gente vai começar A parte mais divertida Que é a parte de Modelar a nossa tartaruga E é realmente uma tartaruga Nós não vamos fazer um chabu Milabuti E nem um caga É uma tartaruga Vamos começar colocando Azeite no fundo da forma E aí vamos fazer No fundo da forma Uma espécie de cama Com a própria massa Para a gente começar A escultura da nossa tartaruga Aqui agora A gente começa a colocar O recheio E para o recheio Você vai precisar De cenoura Linguiça defumada Tomate Cebola E algumas folhas de louco Nós vamos colocar Aqui também Alguns champignons Em conserto Esse tomate Ele ajuda A dar um pouco De um pouco De umidade Na hora de assar Essa tartaruga O louro Vai ajudar A perfumar E agora Para completar O casco A gente vai fazer Novamente Aquela Aqueles hamburguinhos Bem achatados Para a gente Fechar esse casco Agora Agora vamos fazer A cabeça Que a tartaruga Vai ter Para a boca Da tartaruga Você coloca Uma rodela De tomate E modela Essa rodela Aqui Para os olhos Você coloca Duas rodelas De cenoura Com dois cravos Dessa maneira Assim A tartaruga Já tem um rosto E aí a gente Vem e encaixa Ela aqui No corpo Dela Vou colocar Vou colocar Uma batata Embaixo Para a gente Segurar A cabeça Dela Que coisa Maravilhosa Olha Vamos fazer Vamos fazer Agora As duas Patas Dianteiras Da tartaruga Fica ou não Fica um horror Fica muito esquisito Então agora A gente Vai terminar Colocando Alguns legumes Em volta Para assar Junto com a tartaruga Vamos jogar Um pouco de azeite Novamente Em cima Dela E colocar Aqui Alguns legumes Eu vou colocar Algumas cebolas Mini cebolas Vou colocar Algumas batatas Alguns tomates Que sobraram E os champignons Agora vai para o forno E vai ficar lá Aproximadamente 50 minutos A uma hora Com fogo médio Muito alto E muito baixo 180 graus Eu acho que está Um bom tamanho Para você Aí na sua casa Então daqui a pouco A gente volta Com a tartaruga Pronta Uma hora depois A gente vai tirar A tartaruga Do fogo O forno Ficou 20 minutos Em temperatura média Em torno de 160 graus Depois eu abaixei Para 120 graus Deixei mais 20 minutos E os últimos 20 minutos Eu deixei um pouco alto Então vamos ver Como é que ficou É Realmente É um grande Halloween Olha que coisa mais Assustadora Que é a nossa tartaruga Assada Mas o cheiro Está maravilhoso Um perfume Muito bom Pelo visto As batatas E as cebolas Assaram E a gente vai servir Agora e provar Essa delícia De Halloween Que é essa Tartaruga Assada E aí eu sugiro E depois você passa Ele no processador Depois do tomate Cozido Aí você dá Uma diminuída Nele ainda No fogo E pica Cheiro verde No final Do preparo Do morro Está pronto Está pronto o nosso Primeiro sanduíche Aqui eu botei Tomate E rúcula Nesse pão Com cobertura De queijo E a gente pode servir Também Com salada verde Aqui no caso Tem agrião Rúcula Pepino Coentro E tomate Um pouco De Um pouco De farofa O recheio Faz com que fique Macinho Não Não fica Uma carne seca Bom Pessoal Agora eu vou provar Para a gente ver Se está aprovado Essa nossa tartaruga Assada de Halloween Que nós fizemos Essa semana Aproveitem Se inscrevam No canal A gente já está Há algumas semanas Publicando vídeos Que a gente considera Conteúdo Bastante interessante E Dê Uma curtida Nesse vídeo De hoje Bom Vamos ver se Ficou bom Perfeito Muito bom Até semana que vem Com mais um Haribo Para vocês Um abraço E até lá Saudações Meus amigos Haribus Amanhã Halloween Então hoje Nós trouxemos Uma receita Um pouco Controversa Ao mesmo tempo Que ela é divertida Ela causa um pouco De espanto É uma tartaruga Assada Mas jamais Nós assaríamos Uma tartaruga Nem um cagado E nem um jabuti Os animais silvestres São muito importantes Para manter O ecossistema Então nós não estamos Aqui fazendo Nenhum tipo de apologia A você comer Animais silvestres A carne que vai Hoje nessa receita É uma carne de gado É uma carne bovina Mas É divertido Fazer com as crianças E no final Às vezes Chega a ser Até um pouco Estranho A primeira vez Que eu fiz Uma escultura Com um bolo de carne Foi O Porco espinho Dá uma olhada Para você ver Como ficou A gente se divertiu Com o porco espinho Então hoje Nós resolvemos Fazer uma tartaruga De carne Assada Para o Halloween De amanhã